...de gênero. Antes da aprovação da lei Maria da Penha, nós conseguimos aprovar na Câmara Federal, com o auxílio da bancada feminina, a tipificação no Código Penal da tipificação de violência doméstica contra a mulher, que nós não tínhamos. A mulher, os casos de violência doméstica eram julgados como crimes comuns. Pode passar. As medidas protetivas, medidas cautelares, destinadas à preservação da integridade, tudo isso está previsto na lei, integridade física, da liberdade de viver, da guarda dos filhos, do patrimônio da mulher ofendida. Pode passar o outro. Essas medidas protetivas, elas podem, elas devem existir a partir da lei, quando nós temos nas cidades onde as mulheres estão, essas estruturas funcionando. Aqui nós temos uma coordenadoria da mulher, inclusive nós teremos uma aula falando desse tema, das estruturas que devem ser utilizadas para fazer valer a lei, para que a mulher tenha orientação. Nós temos em Sorocaba, felizmente, uma delegacia da mulher, que já funcionou bem, já funcionou mal, mas temos uma delegacia da mulher, delegadas aplicadas. Nós tínhamos funcionando e precisamos cobrar novamente um protocolo de procedimentos para o atendimento da mulher vítima de violência doméstica. Que aí entra o policial, a orientação aos policiais civis, a orientação aos policiais militares de como atender diferenciadamente essa mulher, como orientá-la no caso, por exemplo, de violência sexual, que ela precisa de um atendimento específico. E aí entram os órgãos de saúde, o envolvimento dos órgãos de saúde. E aqui em Sorocaba, esta discussão já vem de muitos anos. Nós, junto com o Conselho da Mulher, o Sim Mulher, que é a entidade que coordena a Casa Abrigo, quantas vezes nós já discutimos com a Polícia Militar, os procedimentos da Polícia Militar? Com os delegados da Polícia Civil, quais seriam os procedimentos que a Polícia Civil tem que ter na aplicação da lei? Com o Poder Judiciário, da abenço à forma, como atender de forma diferenciada a mulher? Porque é muito comum a lei ser ignorada. E a cobrança tem que ser efetiva e constante, para que as mulheres possam fazer uso dessa lei e tenham estruturas de apoio para fazer valer dessa lei. As promotoras legais, quando formadas, conhecendo dos direitos, conhecendo profundamente a Lei Maria da Penha, podem ajudar a orientar outras mulheres. Que órgão procurar? Onde procurar apoio? Onde vai haver uma estrutura para as mulheres... Presta-me água. Uma estrutura para as mulheres que precisam de proteção porque correm risco de morte. No caso, aqui temos a Casa Abrigo. só para as mulheres nessa situação mais grave, que correm risco. Isso as promotoras legais terão essa tarefa. De orientar as mulheres onde procurar. Quais são os órgãos? No caso da área de saúde, nós temos ainda problemas. No caso, principalmente, da violência sexual, que acontece também, na maioria dos casos, contra meninas. A gente sempre achou, e todos os dados e as estatísticas indicam, que boa parte da violência sexual que acontece é contra meninas. E também, na maioria dos casos, contra... Praticadas por pessoas da sua convivência, da sua família. Pais, tios, irmãos, parentes, primos, vizinhos. Pessoas da convivência, mas principalmente meninas. de até 12 anos de idade. E aí precisa de um tratamento específico, do atendimento específico que envolve os órgãos de saúde. O conjunto hospitalar de Sorocaba, o IML, o tratamento específico para essa menina, inclusive o acompanhamento psicológico. E são essas as questões que a gente debate. E que a Maura sempre nos cobrava. Qual o papel da comunidade nesse combate à violência? Como outros órgãos, as famílias, as pessoas participam dessa discussão para diminuir os casos de violência contra a mulher? O papel da família. Todas as estatísticas mostram que a primeira pessoa que a mulher procura, quando tem coragem para denunciar a violência, para pedir um conselho, é para uma pessoa da família. Primeiramente a mãe. E muitas vezes a mãe também passou por uma situação de violência ou de dominação e aconselha que a mulher aguente, que ela continue desse jeito, que ela respeite seu marido. Isso faz parte da sina do casamento. E não oferece o apoio que essa mulher precisa. Normalmente as estatísticas todas mostram que a mulher procura um familiar. E primeiramente a mãe para pedir ajuda, para pedir orientação. Qual o papel dos profissionais da área da saúde? Nós sabemos em Sorocaba hoje que nós estamos debatendo, discutindo na rede de saúde e na educação também, a notificação compulsória. E a orientação específica para os profissionais de saúde e educadores, e os que trabalham na área social, de como identificar quais são os protocolos de procedimento para os casos de violência doméstica contra a mulher e também no caso de abuso contra crianças. Para que esses profissionais, professores, saibam identificar e saibam orientar e do que fazer nos casos identificados de violência contra a mulher e contra as crianças. O papel do Estado, que tem que instalar os juizados especiais criminais para os casos da Lei Maria da Penha, que tem que dar estrutura para que as delegacias da mulher existam e funcionem, para que a rede de saúde atenda a contento a essa mulher, para que o atendimento psicológico exista, para que a mulher possa ter a defesa jurídica necessária, o acompanhamento de advogados de forma gratuita quando ela não pode pagar um advogado. Então, essas são as questões do papel do Estado que respeitam e definem, que já estavam definidas na nossa Constituição Federal. Pode passar. Os princípios da igualdade, respeito à Constituição de 88 que nós aprovamos, o respeito à família e combate a todas as formas de discriminação, violência, diferenciações da sociedade contra as mulheres. Pode passar. Aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas é uma das figuras que a Maura destacou na sua apresentação. É uma mulher muçulmana, com uma burca comprida todo o seu corpo, e eu acho que ela está levando os passarinhos para passear, com uma gaiola de passarinhos na cabeça. A gente vê isso por matérias de jornal, de TV, ainda o quanto nós temos que avançar no mundo. Que as questões religiosas, as orientações, as discriminações, se no Brasil nós avançamos bastante em termos de legislação, nós precisamos ainda avançar na prática, no combate às questões culturais, do machismo e da diferenciação. Mas no mundo, nós temos ainda muito o que avançar. Nos países de orientação muçulmana, a mulher é um objeto doméstico. Quase com o status de um animal doméstico. O corpo feminino deve causar um terror a esses homens, porque tem que cobrir totalmente. As mulheres não podem mostrar o cabelo, não podem estudar, não têm direito dentro da família, não têm direito com relação aos filhos, não podem trabalhar, andar na rua sozinhas, por orientações religiosas. Então, nós temos muito o que trabalhar no mundo. Eu até queria colocar para vocês aqui, para finalizar a nossa discussão, os dados ainda, até para mostrar a realidade do que nós temos no Brasil e no mundo. O Instituto Sangare no Brasil, trabalhando com dados no Ministério da Saúde, publicou ano passado o mapa da violência no Brasil. deu um capítulo específico para a questão da violência contra os jovens, que tem aumentado bastante o assassinato de jovens no Brasil. Tem o recorte racial, muito maior ainda a violência entre a juventude, 20% a mais com os jovens negros. O Brasil ocupa no mundo, é o sexto lugar entre 77 países pesquisados, países desenvolvidos, o Brasil ocupa o lugar do sexto lugar em termos de ranking de assassinato, de assassinatos, de mortes violentas. Sexto lugar entre 77 países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nós temos aí, no Brasil, 25 a média, na pesquisa de 97 a 2007, 10 anos, uma média de 25,2 mortes por 100 mil habitantes. 90% dessas mortes violentas ocorrem com homens. Evidentemente, as formas mais violentas, o trânsito, armas de fogo, armas brancas, desentendimentos. 90% são homens. E a outra parcela é contra as mulheres. Evidentemente, muito menor, mas também o Brasil ocupa um lugar destacado mundialmente, infelizmente, na questão da violência contra a mulher. Os crimes de morte contra as mulheres. E quando nós tivemos, eu queria lembrar aqui, toda aquela campanha com relação ao desarmamento, ganharam, ganharam as opiniões relativas àqueles que defendiam o uso das armas de fogo, que o cidadão tivesse armas de fogo. E hoje, acho que nós temos que retomar no Brasil uma campanha de desarmamento. Extremamente séria, porque os nossos dados são alarmantes. Primeiro lugar no Brasil, em termos de violência, estou falando no geral, é o estado de Alagoas, com 59,6 mortes por assassinato em 100 mil. E Alagoas, nos últimos 10 anos, quase que triplicou. A violência estava muito localizada nas capitais, hoje ela migrou para o interior também. Diminuíram os números de homicídios nas capitais e aumentou o número de homicídios no interior. Isso estou falando no Brasil todo. Primeiro estado em número de homicídios de Alagoas, segundo Espírito Santo.